Se eu fingir e sair por aí na noitada me acapando de rir Se eu disser que não digo e não ligo e que fico que só vou aprontar É que eu sango direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar Vou arrancar sua saia e pôr no meu cabide só pra pendurar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Se eu sumir dos lugares, dos bares, esquinas e ninguém me encontrar E se me virem sambando até de madrugada e você for até lá É que eu sango direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Chega a te fazer fumaça, te contar vantagem Quero ver chegar junto pra me juntar Me fazer sentir mais viva e apertar o corpo e a alma Me fazendo suar Quero beijos sem tréguas, quero sete mil léguas sem descansar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar